Eu estudo em Santo Rosa, Santo Rosa do Purui, e aqui não é, não tem escola boa, né, e esse é o meu caso, eu não posso morar aqui, mas Santo Rosa ajuda muito, e aí tem muita ajuda para jovens, para adultos, eu estudo, eu estava aqui, mas aqui não tem, aqui não tem ajuda para jovens, quem estuda, queremos saber tudo, queremos aprender tudo, mas aqui não tem estudo, a estudo é muito baixo, a nossa aula é muito pobre, essa experiência é muito esquecida. Para hoje eu vou ir lá no Santo Rosa, estudar para lá, porque para lá tem muita ajuda, tem muita ajuda, aí lá ganha a luz, a estudantes, a jovens, mas aqui não tem estudo, aqui eu estudava muito, eu sofria muito aqui, morava antes, mas tem que melhorar meu estudo, realizar meus sonhos, e tem que ajudar minha família, mas eu estudo é importante, aqui é muito esquecido, nessa esperança, não é realizado a escola. E aí E aí E aí E aí